Vamos lá para o Rio de Janeiro, falar com o Rodrigo Viga, que vai nos contar que o Tribunal de Contas do Rio suspendeu o projeto que foi criado pela Universidade Estadual do Rio para aprimorar o segurança presente, por suspeita de irregularidades. O Viga explica melhor essa história para a gente. Viga, boa sexta-feira, meu amigo. Bom dia. Para todos nós, minha cara Lívia. Bom dia para você, para o Colão, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. É mais uma confusão, né, envolvendo a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que esteve ali no olho do furacão, teria sido um pivô de supostas irregularidades, que levaram, inclusive, o Ministério Público Eleitoral a denunciar o governador do Estado, Cláudio Castro, e também seus aliados. Cláudio Castro conseguiu uma vitória apertada no TRE, que julgou se ele iria se tornar ou não inelegível, perder o mandato, poderes políticos por oito anos. Essa é uma discussão que ainda não foi conclusa, não foi encerrada. Pois bem, o que o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro decidiu por três votos a dois? A suspensão de um programa, o Labeprox, que é o Laboratório de Estudos de Proximidade e Abordagem e também de Proximidade, que faz parte do programa Segurança Presente. Segurança Presente é um programa, como o nome já diz, de segurança, que usa as forças regulares para patrulhar bairros e regiões da Zona Norte, da Zona Oeste e também da Zona Sul da capital. Por que o TCE determinou a suspensão desse programa Lívia Colombo a 20 espectadores e internautas da Jovem Pan? Porque entendeu que ele é imagem e semelhança, cópia do Observatório da Segurança Pública, do Segurança Presente, melhor dizendo, e por ser uma cópia de algo que já foi investigado pelas autoridades e também pelo próprio Ministério Público Eleitoral, o entendimento de que ali, por ser uma semelhança, haver uma semelhança muito grande com o programa originário, era melhor suspender, porque havia suspeitas também de irregularidades e ilegalidades. E que suspeitas são essas, Lívia? Suspeitas de funcionários contratados de forma também inadequada, funcionários morando fora do país e trabalhando nesse laboratório, algo que era incompatível, segundo os conselheiros do Tribunal de Contas da União, e muitos recebiam mais de 13 mil reais e não exerciam, não executavam o ofício, o serviço adequado. Diante disso, houve a suspensão desse programa e agora cabe o governo do estado do Rio de Janeiro aperfeiçoar, aprimorar ou apresentar aí justificativas ao Tribunal de Contas do estado do Rio de Janeiro. Lembrando que o Ministério Público Eleitoral, nessa semana, recorreu naquela decisão apertada do TRE, que anixou e evitou a cassação, a perda de mandato, a ineligibilidade, melhor dizendo, do governador do estado, Cláudio Castro, e também de seus aliados políticos. E quebrando rapidamente já o protocolo, viu? Lívia Colombo, 20 espectadores e internautas da Jovem Pan, a gente falou sobre BRT aí nas últimas horas. Agora há pouco, um homem foi detido, acusado de abusar sexualmente, ou pelo menos tentar, de passageiras que estavam no corredor expresso. E também em Santa Cruz, na zona oeste da capital, houve um acidente com vítima fatal nesse sistema de corredores que está sendo aperfeiçoado pela Prefeitura da capital. Muitas notícias de uma sexta-feira agitada aqui no Rio de Janeiro, mas de temperaturas bem amenas, madrugada bem fresquinha, viu, Lívia? Parece que o inverno está caindo das caras. Pois é, vamos ver se isso vai se confirmar nos próximos dias. Depois você volta, viu, Rodrigo Viga? Tem muitas notícias aí que você já pincelou para a gente. Você volta para trazer mais informações para nós. Bom trabalho, viu? Até já.